Por que não fazer um desafio dos maiores overs, não é mesmo? Simples, fácil, rápido, gostosinho, delicinha, começando com ele, o homem ginolá, não tinha pego até então 5 de finta, 5 de perna ruim, ainda tem ali um playstyle plus de controle de bola e tem algumas funções interessantes Então começamos muito bem, como vocês sabem, é simples e fácil, o melhor over apareceu, pegamos Aqui vai ser a Sinclair, tá? Começamos bem, aí depois, né, já deu aquela queda e agora vai cair ainda mais Que eu conheço a nossa consagrada Donniei, e ó, temos aqui o Taremi, Taremi, 80, Taremi, beleza É a melhor opção? Não é a melhor opção, mas é o maior overall, então ele ganha, simples e fácil E tem modo carreira hoje 6 horas, tá? Só pra vocês ficarem ligados Aqui, o maior over, na verdade tivemos empate entre a Evans e a Helena A Helena me conquistou por um negócio aqui, sabe por que ela me conquistou? Pelo seu ritmo, um ritmo ali alucinante, 86, ninguém segura a Helena Agora vamos lá pra Meiuca, meio campo central, poxa, 76, 77, tivemos empate do 77 Eu vou com o André Almeida, mas aqui foi decepcionante, hein, Donniei? Olha, Donniei, manda os caras brabos pra gente, já mandou o Dinola Guth, ele é novo, mas ele não é o melhor? Que pena, o melhor é o Marquise Aí dói no... Mentira, o melhor é o De Bruyne, você tava disfarçado A cartinha no meio da tela eu não tinha visto, vou fingir que ele tava disfarçado Ele ganhou, eu queria escolher o Guth, porque ele é novo, não joguei com o Guth ainda nesse UFC No UFC Mobile eu tenho ele, quem tá ligado, tá ligado E aqui vamos de Cole Bali, ele é brabo Se vocês querem mais desafio de draft, agora que a gente tá numa nova temporada do UFC Comenta aí qual o desafio maluco, qualquer desafio, quero fazer tipo assim um quadro de desafios de novo Tentar trazer a treinadora, pensou em desafio maluco no draft, comenta o que eu faço Rafa Marques ganhou a disputa, mas ele empatou com a Irene Paredes, mas eu vou de Rafa Marques A zaga está boa, tenho que compensar, os dois zagueiros Agora lateral direita, já não posso falar a mesma coisa Lateral esquerda ou lateral esquerda, vai depender o que o Doni quer Vai ser a lateral esquerda, Blandel, fala dela E no gol amigos, quem que vai catar pra gente? Nossa, tivemos empate 77, então eu vou de Ospina mesmo né, já que foi tudo ruim Olha, tem algumas cartas interessantes como Rafa Marques, Colibali, De Bruyne, Ginola Até essa lateral esquerda, o resto é de chorar Goleiro reserva, o vencedor foi o Musleira E aí, cara, vai ser titular né, não tem nem como ficar com o nosso grande Ospina, que não é mais grande Mas já foi um bom goleiro, não sei se é bom ainda, enfim Opa, Pavar, e ele faz a lateral direita E a gente tá precisando de lateral direito Pronto, deixa ele lá no cantinho Hum, ou, tinha o Davis, só tinha, fica na saudade Cara, como é que o Davis só tem 82 de classificação geral? Ele não mereceu 83, 84 até 85, quem sabe Mas aqui quem ganhou foi a italiana, tá? Ela joga de zaga meio campo esquerdo e lateral esquerdo O que eu posso fazer é mandar o Ginola pra frente E trazer a nossa consagrada pra cá Aí, ficou melhorzinho Ah não, ali é ponto esquerdo, eu tô maluco Poxa, tinha que ser meio campo esquerdo Bom, depois eu vejo isso Continuamos assim Aqui, cara, empate entre a Dauman e a Diugliano Hum, hum, e aí? Vou pegar ela, hein? Ela vai vir pro time Poderia mandar mais uns heroes, até icon, né? Até um iconzinho, só pra dar aquele susto na galera 82 aqui, a Sosa É, tá feia a situação aqui, gente Tá deprimente Tá deprimente, tem que melhorar aí o negócio E continua deprimente Claudia Pina Aí, pelo menos, ela vai nos servir, tá? Que daí ela entra aqui, ó Toma Um atacante melhor, ou um atacante melhor Seria também interessante Ramsi É um papel Ele ganhou a disputa e vai ser muito bem-vindo Aí, Sinclair Toma-lhe banco Toma-lhe banco na Sinclair E vamos continuar Ok O maior aqui foi esse cara aqui E ele vai Toma-lhe banco pra ele também, né? Porque ele não vai pegar a vaga Se bem que Calma lá Essa nossa Diugliano Vai entrar aqui, ó Fala dela Melhorou meio campo ali Tô gostando do nosso ataque Tá, Mbappé E o nosso grande Ginola lá na frente Aqui vai ser essa jogadora Cara, bastante jogador da Itália tá aparecendo, hein? E olha, ela vai pegar a vaga da nossa espanhola ali Valeu, falou Mais um Heroes E eu não falo mais nada Ó, cartinha interessante Mas não ganhou a disputa Quem ganhou foi a Lavel Lavelle Lavel E ela faz meio campo central, tá? Toma Vai pegar a vaga da outra italiana aqui, ó Ó É rouba a vaga de um do outro aqui Que não para É insano o negócio Coman Ou de Marco Olha, o Coman dá pra usar na ponta esquerda Então vamos com ele O de Marco ali é Né? É Coman Sem discussão E fechamos aqui com Belly Go Que coisa linda Cara, o meio campo ficou bom Ninguém marca no meio campo Mas ficou bom É isso que importa E o time ficou legal dos maiores overs Eu gostei, cara Eu gostei Mbappé Belly Ginola Não, Ginola Esquece, brabo Foi 36 de classificação Não está ruim Não está ruim Quem é o treinador que vai nos ajudar aqui? Não Esse Esse ajudou Esse também Esse não Esse não Então esses dois aqui, ó Esse aqui melhor Entrosamento do Colibali E esse aqui da nossa italiana Eu vou Não, melhorar a zaga Que é melhor, né? Entrosamentinho ali pro Colibali Deixar a zaga um pouco melhor Porque eu sou péssimo na marcação E é isso Resumão bonito Resumão de presença Com o Mbappé e Belly Ah não, o cara está com o Belly No especial já Que beleza Confesso que eu não gostei Desse gráfico que fica aparecendo Embaixo dos jogadores Desse 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 arte aí, mano Aí, ó Está vendo? Não, né? Para Olha como demora E atrapalha a visão, velho Mostrando as funções dos jogadores Ah E o passe é um problema pra mim Ah não, calma Estou Está zero Gente, acho que vai ser goleada Eu tenho o Ginolá, né? Opa Vai aonde? Vamos o Ginolá Ai, ai, ai Eu tirei o Faz o gol Ah Que mentira Caraca Girou Colou Que bomba Ganha Boa bola Aí, aqui, ó Minha lateral está on Está bem Boa bola De Bruyne Vamos, De Bruyne Vamos Empatamos Começou tudo com uma boa jogada do Mbappé Ih O cara desistiu, mano Não tem maluco hoje pra tudo, hein? Calma Ele estava jogando bem Tomou o gol Ficou pistola e se mandou Vai entender Ah O jogo bugou aqui Deu 3x0 1x0 Não entendi nada Vamos ver Ah não, deu vitória pra mim, sim Beleza Vamos lá pra mais um, então Caraca, só time massa, mano Que isso Tô louco Já chegou metendo um driblaço ali Mbappé Ai, catou, velho Acho que foi forte o cruzamento Será que dá pro Mbappé? Ah Qual é o jogo? Já poderia estar 2x0, hein? O jogo tirando gol nosso, gente Vocês estão vendo Vocês são prova disso Se fosse ao contrário Tinha sido gol Tenho certeza Tenho certeza Ah Qual é? Meu Deus O que que tá acontecendo? Mbappé briga Vai, Mbappé Faz o gol agora Caraca Vai pegar todas Ai, tentou Não deu Botou A bola sobra pra ele ainda, cara Pra que o jogo ajudar mais? Já tá ajudando o tempo todo Pegou o time todo aberto Ousado esse amigo aí, hein? Aqui Faz o gol Vamos Finalmente Gol é, jogo Agora você não teve como, né? Nossa, o Beller não é bom, hein, mano? Tô tentando puxar ele de tudo ali Não tem jeito Caraca, o Beller não joga demais Mas A pena que o passe não fechou Ó o Beller não voando Que isso Ô bola Ah E agora eu que fui ousado Era pra ter garantido 2x0 Caraca, o Beller não joga demais, velho Primeira vez que eu tô jogando com ele no Ultimate Team É um monstro Aqui Boa Ah, de novo Tá impedido, né? Caraca, não tava impedido, mano Melhor pra gente Melhor pra um Bapê Vamos Boa bola Ah, ginolado Dominou errado Ó o Beller já roubando Boa Boa Geradinha Ai, não conseguiu Cuidado, cuidado Boa Ai, vai Minha jogadora Levou sorte que o cara errou, hein Mas que vacilo Caramba Voltou pra ele Procurou ele Tá bom Tá bom O jogo tá louco pra te dar um gol Boa Boa Que isso Ia ser um golaço Do Ginolá Canteizinho Tem Bapê Pô O goleiro tá salvando muito ele, velho Caramba Ainda bem que ele fez isso Eu ia perdendo a velocidade Uh 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 Que que foi isso? Que caneta Ginolá tá jogando muito Ai, ai, ai Descobri outro driblezinho aqui da hora, hein Ginolá Caramba O Ginolá é uma máquina Que isso Se você acerta os dribles novos com o Ginolá Esses dribles são muito apelões, tá Essa pedalada é diferente E tem uma que ele finge que vai parar e corre Cara, moleque Ele faz um arregaço ali que é absurdo Que cartinha monstra Ó, esse drible aí é muito forte Na moral mesmo 3x0 Fora o show Descobri novos dribles Joguei com o Ginolá Que é muito bom Bellian também Cara, que draft sensacional Esse dos maiores overs Olha Coisa linda, tá Coisa linda Mandem mais desafios Tamo junto E até mais